Olá a todos, nesse vídeo vamos discutir sobre fluidos em movimento, sobre escoamento, a equação de continuidade e a equação de Bernoulli. Eu sou o professor Ricardo Avelino, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Dentre os vários exemplos de fluidos, de escoamento de fluidos que podemos listar, eu vou colocar esse da microgravidade do nosso sistema cardiovascular, que me parece bem interessante. Nessa parte da figura você vê o movimento, o escoamento do fluido no nosso corpo sob condições de 1G, da gravidade na Terra, onde o nosso corpo foi desenvolvido. E nessa parte da figura você vê o sistema cardiovascular em condições de microgravidade. Há um deslocamento do fluido das pernas para a cabeça e isso causa um aumento da pressão intracraniana e ainda, em particular, um aumento da pressão na parte de trás do globo ocular e uma compressão do nervo óptico. Então, esse é um exemplo de fluidos em uma situação em movimento. Então, para começar esse estudo sobre escoamento, nós teremos que fazer uma aproximação. Na verdade, uma série de aproximações, uma série de considerações para tornar o nosso fluido mais fácil de ser estudado, mais fácil de ser investigado. Porque fluidos reais são um sistema muito complexo. Você vê fenômenos de turbulência, aqui você vê na queima de um incenso, a parte inicial tem um comportamento mais estacionário, como vamos discutir mais adiante, e aqui você vê esse comportamento mais turbulento. Então, no lugar de estudarmos fluidos reais, podemos estudar fluidos ideais, que nada mais é que um modelo idealizado, mais simples, mais fácil, porém, extremamente útil. Na verdade, surpreendentemente útil, mesmo sob as condições que iremos colocar, para alguns estudos de fluidos reais. Então, de fluido real, vamos para fluido ideal e discutir o que caracteriza esse fluido ideal. Quais são as condições para podemos dizer que é um fluido ideal? A primeira delas é que trata-se de um fluido incompressível, ou seja, a densidade, a massa específica do fluido não varia, ela possui um valor uniforme e constante, uniforme no espaço e constante no tempo. Claro que, então, estamos pensando num sistema que tem temperatura constante, pois sabemos que a densidade pode variar com a temperatura, com a mudança de temperatura. Os líquidos, como já discutimos na aula introdutória, os líquidos, eles têm essa característica de incompressibilidade, claro, sob altas profundidades, uma pressão grande, ele muda um pouco a densidade, mas muito pouco. Para todos os propósitos, na maioria dos propósitos, podemos considerá-los, os líquidos, como incompressíveis. Os gases não, os gases já sofrem uma mudança na sua densidade grande sob pressões, sob variação de pressão. Outra característica de fluido ideal é a não viscosidade, não tem forças dissipativas no fluido, ou seja, não tem um atrito interno, não há resistência ao escoamento. Claro, isso é outra aproximação, e a ideia de viscosidade também já foi discutida na aula introdutória, mas você veja, o mel, a gente sabe que ele resiste mais ao escoamento que a água, então dizemos que o mel é mais viscoso que a água. Outras duas características de fluido ideal são o escoamento laminar e o escoamento irrotacional, não rotacional, que iremos discutir a seguir. Primeiro, sobre o escoamento laminar. Antes, preciso definir o que é linha de fluxo. Denominamos linha de fluxo a trajetória de uma partícula durante o escoamento, a trajetória de um elemento do fluido durante o escoamento desse fluido. Aqui você vê uma figura bonita usando corante no escoamento de um fluido, e você vê as linhas de um elemento de fluido, você vê a trajetória que esse elemento percorre, e isso é, portanto, a linha de fluxo. Aqui foi colocado um obstáculo que o fluido, então, contorna, e você vê um detalhe, já adianto aqui um detalhe, que essas linhas de fluxo, nesse caso, elas não se cruzam. Isso é a característica de um escoamento laminar. Você tem uma configuração que é estacionária, ela é permanente no tempo. Então, quando essa configuração global do escoamento não varia com o tempo, nós temos o que chamamos de escoamento estacionário permanente ou laminar. Ou seja, veja, nesse ponto fixo onde está o cursor, a velocidade do fluido não muda com o tempo. Ela tem uma direção, tem um sentido, tem uma magnitude, e ela não muda com o tempo. Porém, claro, em outro ponto, a velocidade será outra. Então, em diferentes pontos, teremos diferentes velocidades no sentido vetorial do conceito de velocidade. Aqui, mais um exemplo de um fluido numa configuração laminar, mais bem comportada, podemos dizer, e aqui uma fase turbulenta. Então, em um escoamento estacionário, as camadas adjacentes, as linhas de fluxo, elas deslizam umas sobre as outras. Em outras palavras, num escoamento turbulento, a configuração varia com o tempo e há o cruzamento dessas linhas de fluxo. Então, em outras palavras, no laminar, as linhas de fluxo não se cruzam e no escoamento turbulento elas se cruzam. Então, vejam mais exemplos, figuras de turbulência nas obras de Van Gogh e de Da Vinci. Aqui, você vê a noite estrelada de Van Gogh e o comportamento até de um fluxo rotacional, como discutiremos adiante. Mais um retrato do que o Van Gogh incorpora a turbulência na sua obra. Aqui, muito tempo antes de Van Gogh, a obra de Da Vinci, esse estudo da dinâmica de fluidos, você vê aqui Da Vinci retratando como a água, o fluido, escoa diante um anteparo, um obstáculo que era colocado. Aqui, outra figura dele, você vê a fase laminar e a fase de turbulência. Pois bem, então já vimos essa outra característica de fluido ideal, que é o escoamento laminar. Vamos ver agora essa que é o escoamento irrotacional, não rotacional. Em um escoamento não rotacional, as linhas de fluxo não se fecham. Elas não se fecham. Aqui um vídeo que eu fiz o mês passado, pensando já nessa aula, de um vórtex, que é um escoamento rotacional, onde as linhas de fluxo se fecham num padrão circular ou espiralar. Então veja outros vórtices um tanto quanto maiores do que esse. Esse é o vórtice do tsunami no Japão, em 2011. Veja aqui um barco, ainda desse evento. E aqui essa outra figura, você vê claramente dois ou até três vórtices. Muito bem. Agora, definindo claramente o que é um fluido ideal, vamos discutir a equação, a importante equação de continuidade. Considere um tubo de escoamento delimitado por duas seções retas de áreas A1 e A2. Aqui essa figura, produzida pelo CPFAC, parece que é uma figura feita no caderno. E eu tenho a área A1 e a área A2. Esse é o retrato no instante T, no instante de tempo T. E aqui o retrato no instante de tempo T mais um incremento de tempo, mais DT. Então considere essas duas áreas, A1 e A2, nas quais as velocidades do fluido são V1 e V2, respectivamente. No instante, após o instante de tempo DT, o fluido que estava em A1, ele se desloca de quanto? Qual é esse deslocamento? Se a velocidade é V1, transcorrido o instante de tempo DT, esse deslocamento onde eu estou passando o cursor é V1 vezes DT. De modo que é gerado um volume DV1, V grande de volume, esse Vzinho é de velocidade, um elemento de volume DV1, que é dado pela área desse cilindro, do topo do cilindro, vezes a altura do cilindro, que é o deslocamento que já dissemos que é V1 vezes DT. Então o elemento de volume é A1, V1, DT. Esse elemento de volume escoa para dentro do tubo. De forma similar, nesse mesmo instante, transcorrido esse instante DT, o volume DV2, a área A2 e a altura do cilindro, que é V2, velocidade, vezes o DT, formando esse volume DV2, ele escoa para fora dessa região que estamos considerando de comprimento L. Pois bem, peguemos então essa expressão do volume DV1 e do volume DV2 e, veja, sob a condição de fluido incompressível do nosso fluido ideal, a densidade é a mesma, então o elemento de volume DV1 tem que ser igual ao elemento de volume DV2. Ou seja, o elemento de volume que entra é igual ao elemento de volume que sai, porque o volume total desse recipiente e do fluido, a densidade desse fluido permanecem iguais. Então, em sendo DV1 igual a DV2, eu tenho que a área vezes a velocidade vezes o DT é igual no ponto 1 e no ponto 2. DT se cancela e eu encontro a equação de continuidade que é a área A1 vezes a velocidade V1 igual a área 2 vezes V2. Ou seja, eu tenho uma quantidade que é área vezes velocidade que ela é uma constante. Seja no ponto 1, seja no ponto 2, essa quantidade é igual. AV, área vezes velocidade, é uma constante. E podemos chamar isso de vazão volumétrica. Vazão volumétrica dado comumente por essa expressão R e o V designando que é o volume. Agora, veja, vazão volumétrica, o que é pelo nome? Vai ser a taxa de variação do volume no tempo. E isso é igual, então, a AV. Veja, é só você colocar... Veja aqui o elemento de volume DV e aqui eu tenho a variação no tempo DT. Então, DV por DT é igual a área vezes a velocidade. da mesma forma que fazemos para a vazão do volume volumétrica, faremos para a vazão massica ou fluxo de massa. Para isso, veja, a densidade ρ é igual a massa, o elemento de massa pelo elemento de volume. Ou, então, que o elemento de massa é igual a ρ vezes o elemento de volume, sendo ρ uma constante. Então, se eu tenho que a vazão volumétrica é uma constante, a vazão massica também será uma constante. DV já encontramos que é AV, V velocidade, vezes DT. Então, o elemento DM é ρAVDT. E se você considera a taxa de variação da massa no tempo, ela é igual a ρAV. Isso é a vazão massica ou fluxo de massa. Como AV é a vazão volumétrica, DVDT, então eu coloco DVDT, e para ficar em igualdade com esse outro lado, podemos também chamar isso de Rm, M designando que é a vazão massica, ela é simplesmente a densidade vezes a vazão volumétrica, AV, e tudo isso é uma constante, porque ρ é constante e AV já vimos que também é constante. Muito bem. Vamos resolver um problema, ainda falando nesse exemplo do sistema cardiovascular, usando a equação de continuidade. Considere uma aorta com seção reta de área igual a 3 cm², a área da seção reta da artéria, e em que a velocidade do sangue é de 30 cm por segundo. Cada um dos vasos capilares das ramificações dessa aorta tem uma área média de 3 vezes 10 a menos 7 cm², ou seja, a área da aorta é de 3 cm², e dos vasos capilares, das várias ramificações dessa aorta, os vasos têm uma área de 3 vezes 10 a menos 7 cm². E o sangue nesses vasos fluem, o sangue flui a 0,05 cm por segundo. Então, de uma velocidade de 30 cm por segundo, vai para uma velocidade de 0,05 cm por segundo. Uma velocidade bem baixa para permitir as trocas do fluido com as células. E a ideia é, estime o número médio, o número de vasos capilares, ou seja, o número das várias ramificações dessa aorta. Essa quantidade, área vezes velocidade, se conserva. Então, a área da aorta vezes a velocidade da aorta, ela é uma constante. E, aqui, considere que n, que é o número de vasos capilares, vezes a, que é a área de um vaso capilar, considere que isso, então, é a área total de todos os vasos capilares. e v, a velocidade em um, em cada um desses vasos. Resolvendo para n, n vai ser igual a 0, v0, dividido por área, por a, a área do vaso capilar, vezes v. E, substituindo, você tem 3 cm² da aorta, dividido por 3, 10⁻⁷ do vaso capilar, e, aqui, 30 cm por segundo, a velocidade na aorta, dividido por 0,05 cm por segundo do vaso capilar. E você encontra que isso é igual a 6, 10⁹, ou seja, 6 bilhões de vasos capilares. Muito bem, a outra equação importante para esse nosso estudo de que é feito para fluidos ideais é a equação de Bernoulli. É feito para fluidos ideais, mas ela também é útil mesmo para fluidos reais sob determinadas condições. considera essa figura que tem, aqui em cima, um gráfico de x por y, y é a altura, e eu tenho um tubo por onde o fluido escoa, e há uma variação tanto da área do calibre do tubo, que aqui você vê uma área, podemos chamar de área A1, e aqui uma área A2 maior do que A1, nesse exemplo. E você vê também que eu tenho um elemento de fluido que está a uma altura, y1, e aqui eu tenho o elemento que está numa altura que eu vou colocar aqui nessa parte de baixo, y2. Esse gráfico é do instante T, do instante de tempo T, é um retrato da configuração no instante T. E o gráfico de baixo é a mesma situação, porém, transcorrido um tempo delta T, que podemos fazer com que seja infinitesimal, dt. Nessa condição, o elemento de fluido que tem uma área reta A2, ele escoa para fora, com uma velocidade V2. Então, eu tenho uma velocidade V1 de entrada, o fluido está fluindo, escoando por esse segmento de tubo, e aqui ele tem uma velocidade V2 que é distinta de V1. Por quê? Porque a área é distinta. Então, veja, que nós vamos relacionar pressão, a pressão do fluido, que pelo fato de escoar tem uma variação de pressão, a altura, a altura distinta, y1 e y2, e as velocidades distintas. Eu vou relacionar essas três variáveis. E a equação de Bernoulli, faremos a demonstração da equação de Bernoulli, mas aqui eu já apresento a equação, faremos, então, a demonstração dessa equação que relaciona a pressão, a velocidade e a altura. Toda essa quantidade está com subíndice 1, porque essa quantidade está escrita para essa situação 1, para esse ponto do fluido. E, desse outro lado, a mesma quantidade, só que agora com o subíndice 2, que representa, então, o instante, o elemento de fluido aqui nesse ponto 2. se essa quantidade é igual no ponto 1 é igual a essa mesma quantidade no ponto 2, significa que essa quantidade que estou me referindo, que é pressão mais meio de Rho v quadrado, v velocidade, mais Rho g y, altura, é uma constante. Então, já entendemos o problema, a figura está aqui do lado, então, vamos começar analisando o seguinte, transcorrido o instante de tempo dt, o elemento de fluido que estava em A1 se desloca de quanto? De ds1, o deslocamento ds1 que é dado pela velocidade vezes o tempo transcorrido, v1 dt, tal como fizemos para a equação de continuidade. e o elemento de fluido que estava em A2, ele se desloca de, esse deslocamento é de v2 vezes dt e chamemos isso de ds2. Estou enfatizando o deslocamento porque vamos trabalhar com o trabalho, vamos analisar o trabalho realizado pelo fluido, ou melhor, pelas vizinhanças, quer dizer, é pelo fluido, mas é pelas vizinhanças do elemento de fluido que está sob nossa consideração. Ou seja, o trabalho realizado pela pressão do fluido. Esse trabalho realizado pelo fluido vai ser igual ao seguinte, se eu tenho uma pressão nesse lado do fluido de P1 sob uma área A1, isso gera uma força, a força que é P1 vezes A1. Essa força vezes o deslocamento ds1 na mesma direção, a força para a direita e o deslocamento também, é igual a esse trabalho, P1 vezes A1 ds1. E eu tenho aqui desse lado a pressão P2 sob uma área A2 gerando uma força que já chamamos aqui de P2 vezes A2 contrária ao deslocamento ds2 que é para a direita, a força para a esquerda e o deslocamento para a direita. Então, devido a isso, temos o sinal menos. Agora, veja, A1 vezes ds1 é o elemento de volume dv na configuração 1. e da mesma forma, A2 vezes ds2 é o elemento dv em 2. Agora, como já discutimos, esses elementos de volume são iguais, por isso mesmo já até chamei de dv. Então, eu posso colocá-lo em evidência e eu fico que o trabalho realizado pelo fluido, pelo fato do fluido estar escoando em movimento esse trabalho é P1 menos P2 multiplicando dv. Pois bem, esse trabalho do fluido, devido à pressão do fluido, esse trabalho é o responsável pela variação da energia mecânica, da energia total do sistema, se não estivesse com o fluido em movimento, que é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então, esse trabalho devido ao fluido estar em movimento, ele exerce uma variação na energia mecânica desse sistema. O que eu estou querendo dizer é, esse trabalho que nós acabamos de calcular devido ao fluido, ele vai gerar uma variação na energia total do sistema, energia total essa que é a energia cinética mais a potencial, então eu vou ter uma variação da energia cinética e uma variação da energia potencial. De forma alternativa, podemos pensar que eu tenho um trabalho total, o trabalho total, que é, vou chamar de W, que é o trabalho do fluido mais o trabalho da força gravitacional. gravitacional essa que, por ser conservativa, podemos escrever na forma de uma energia potencial. Mas se você preferir, então vamos calcular o trabalho que será igual à variação da energia cinética. Então nós temos o trabalho realizado pelo fluido mais o trabalho realizado pela força gravitacional, a soma desses trabalhos será igual à variação da energia cinética desse fluido. Agora, o trabalho realizado pela força gravitacional, como sabemos, pode ser escrito na forma de uma variação da energia potencial, potencial gravitacional, que é, então, du. Em sendo menos du, passa esse elemento para o outro lado, eu vou ter exatamente essa equação que nós discutimos na outra forma de pensar esse problema. sistema. Pois bem, então eu tenho uma relação do trabalho que o fluido exerce com a variação da energia cinética e a variação da energia potencial. Esse trabalho que o fluido exerce é dado por isso que já encontramos. Vamos ver agora esse elemento, a variação da energia cinética para esse sistema. a variação da energia cinética será meio da massa, só que eu vou escrever a massa como sendo ρ vezes o elemento de volume dv, vezes velocidade ao quadrado no ponto 2 menos a energia cinética no ponto 1. Então, colocando esse termo em evidência, porque a massa é a mesma, a massa desse elemento é a mesma massa desse elemento, que multiplica esse parênteses que é a velocidade ao quadrado 2 menos v quadrado em 1. E a energia potencial gravitacional du, esse termo, vai ser dado pela massa ρ vezes dv, novamente, vezes g, vezes a diferença de altura y2 menos y1. Muito bem, colocando esses três termos nessa equação que encontramos, vemos o seguinte, eu tenho um elemento dv, aqui também, e aqui também, eles se cancelam, e eu fico com essa expressão, p1 menos p2 igual a meio de ρ, esse parênteses, v2 quadrado menos v1 quadrado, mais ρ gy2 menos y1. Vamos analisar essa equação um pouco mais em detalhe, passando todos os termos do ponto 1 para a esquerda e do 2 para a direita. Então, eu acabo encontrando que p1 mais meio de ρ v1 quadrado mais ρ vezes g vezes y1 é igual a essa mesma quantidade para o ponto 2. Ou seja, como já fizemos, essa quantidade é uma constante. Essa é a equação de Bernoulli. Para fluidos em repouso, onde nós temos que a velocidade 1 e a velocidade 2 são iguais a zero, então eu não tenho esse termo, também não tenho esse termo, eu fico que p2 vai ser igual a p1 mais ρ gy1 menos y2 que é a relação usual que já encontramos na aula introdutória da relação entre pressão e altitude ou profundidade. E para y constante nós temos que p1 vai ser igual a meio de ρ v1 quadrado, quer dizer, p1 mais meio de ρ v1 quadrado igual a p2 mais meio de ρ v2 ao quadrado, ou seja, além da relação entre velocidade e área, que vem da equação de continuidade, nós temos também uma relação entre velocidade e pressão em diferentes pontos do tubo por onde um fluido escoa, ou seja, maior a velocidade, menor será a pressão, porque essa quantidade é uma constante, ela se conserva do ponto 1 ao ponto 2. Aqui de novo a equação de Bernoulli. Pois bem, o resumo da ópera é que vimos o escoamento de fluidos, para isso tivemos que estudar as condições para tornar o fluido ideal, e tudo que estudamos foi para fluidos ideais, apesar de várias dos resultados que obtivemos valem para fluidos reais sob determinadas condições. Encontramos a importante equação de continuidade e a equação de Bernoulli. As referências para esse estudo, física 2, do Halliday ou do Sears e Zemansky. Bom, muito obrigado, espero que esse material seja útil e para assistir outros vídeos se inscreva e se possível indique se gostou. Muito obrigado.